Nosso papo hoje é sobre igualdade racial. É um tema meio esquisito, aparentemente, porque se nós somos uma raça humana, obviamente somos todos iguais. Mas no Brasil, quem num momento oportuno fez a lei que garante igualdade racial e quem montou as estruturas para que, politicamente, a igualdade racial pudesse estar presente no governo, entendeu dessa maneira, porque consegue compreender, e talvez com suas razões, eu não quero discutir essa questão, consegue compreender que os negros são considerados como uma raça. Coisa que eu, pessoalmente, desconsidero há muito tempo, porque entendo que nós todos somos membros da raça humana. Mas nós vamos bater esse papo sobre igualdade racial com a nossa representante, exatamente no conselho que trata dessa questão dentro do governo federal. que é o CNPIR. Quem está aqui comigo, para muita alegria nossa, é a Sofia Débora Levi, que não só ela é psicóloga, como também é escritora. Tem um trabalho interessantíssimo na área do Holocausto, quando entrevistou várias pessoas que sobreviveram àquela desgraça da Europa na época do nazismo, e colocou isso em livro. Eu quero cumprimentar a minha querida Sofia Débora Levi e dar-lhe as boas-vindas no Menorá na TV. Tudo bem contigo, Sofia? Tudo bem, Ronaldo. Obrigada. Para mim é uma honra estar contigo frente a frente, por tudo que você já fez e ainda faz pela nossa comunidade. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém. E nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Sofia, por que você se ligou, em primeiro lugar, à questão do holocausto? E, logo em seguida, como é que você se envolveu com a questão de estar representando a comunidade judaica brasileira no conselho que trata da igualdade racial? Bom, primeiramente, a questão do holocausto entrou na minha vida como estudante, ginásio na época, né? Quando foi lançada nível de questionamento em sala de aula pelo professor à época, como é que os judeus se deixaram levar como gado? E aí, desde aquele momento, Ronaldo, eu me perguntei, será que realmente se deixaram levar como gado? Como é que estavam as condições de vida, de sobrevida, de reação? E, desde ali, eu comecei a ler romances, histórias de vida, relatos de sobreviventes que desagou, depois da minha graduação em psicologia, no mestrado em psicologia, no qual entrevistei aqueles que podiam realmente responder para a gente quais eram as condições que se encontravam, se havia condição de reação e quais foram as reações que sim aconteceram. Então, um cuidado que entendo que nós devemos ter quanto à retransmissão da história é, uma coisa é o que foi intentado, tratar as sub-raças, assim, diferenciadas dos arianos, como animais, ou como coisa, como os judeus foram tratados, os negros, os ciganos, enfim, diversos grupos colocados como nocivos à sociedade. Outra coisa é a gente retransmitir como se eles, de fato, tivessem aceito tal condição. E aí tem todo um trabalho de compreensão psicológica, sobretudo, social, histórica, política, necessário para a gente repensar essas condições que o Holocausto submeteu a essas minorias todas, e bem como a retransmissão dessa história em caráter fidedigno de modo que a gente não reproduza certos erros e desrespeitos aos próprios sobreviventes. É traumatizante, Ronaldo, para uma pessoa que sobreveu a tudo aquilo, ver a história contada sem o devido respeito, sem a devida fidedignidade. Agora, Sofia, eu leio muito sobre esse tema. Assim como você se emocionou, eu também me emocionei muito jovem sobre essa questão. E a partir daí passei a procurar, estudar, pesquisar, ler, verificar o que as pessoas tinham a dizer, e eu cheguei a algumas conclusões. Eu quero dividir com você, queria ouvir a tua opinião. Por exemplo, eu não considero que os dirigentes judeus da época, aqueles que se responsabilizaram pelas comunidades judaicas, não considero que eles tiveram o cuidado necessário até para ler o que o Hitler escreveu. Entendo hoje, inclusive, que os líderes judeus, ou líderes entre aspas, ou líderes verdadeiros, que vão à frente, que têm voz de comando, que sabem o que querem, que sabem o que precisa ser feito, muitas vezes se recusam e viram de costas para a minha luta do Hitler. Eu não sei se você já leu esse livro, mas eu quero dizer a você que se você não leu, leia. E se você já leu, leia de novo, porque nós judeus não podemos deixar de ler esse livro. Então, o que eu entendo é que essas pessoas, por não estarem afinadas com a realidade que o Hitler vinha propondo desde 1923, 1924, elas não puderam se preparar para organizar suas comunidades no sentido de combater o Hitler enquanto era possível. E aí eu pergunto a você, essa que é a questão que eu quero colocar para você. Dentro do que você vê, dentro daquilo que você conversa com as pessoas, com quem você conversa, das comunidades judaicas brasileiras, você acredita que nós estamos preparados para enfrentar um regime ditatorial que persiga judeus nesse momento? Olha, me permita primeiramente fazer uma observação ao período passado ao qual você se referiu. Pela coleta de dados que tenho arquivado e pelas leituras que fiz, à época, tanto para os líderes das diversas comunidades judaicas da Europa, quanto para outros líderes da comunidade maior, as pessoas são unânimes em dizer que não se imaginava a proporção que a coisa chegaria, apesar do que estava no Mein Kampf. No entanto, enquanto lideranças, o que eu pude apurar é que havia... Desculpe te interromper, quando eles diziam, e dizem mesmo, porque eu já li o que você está dizendo e concordo, quando eles diziam que não imaginavam, é porque, na verdade, eles não acreditavam naquilo que estava escrito. Por quê? Esse é o problema. Porque aí, peraí, a gente vai adentrar uma questão psicológica, Ronaldo, porque o que está escrito no Mein Kampf, e eu li e releio até por conta das palestras que faço, existe toda uma tentativa de justificar o injustificável, ou seja, existe uma total arbitrariedade de respeito à condição humana. Eu entendo a humanidade como uma vertente de desenvolvimento, e a ditadura, o nazismo, ele impõe um retrocesso às vias naturais, da natureza e do potencial ontológico do ser humano para progredir, e progredir a gente não progrede sozinho nunca. A progressão, ela se dá em caráter social, nos mais diversos ramos, seja da ciência, seja da prática do cotidiano. Então, a dificuldade, no meu entender psicológico, é quando, no passado ou hoje em dia, a gente se depara com livros, com manchetes, com notícias alarmantes, e o choque é tão grande, alarmante no sentido, mas peraí, isso não é da ordem do humano produtivo, do humano positivo, consciente, considerando. E esse estado de choque gera, num primeiro momento, uma reação de descrédito. Mas o líder, ele tem que deixar de lado esse descrédito, esse choque, porque ele é que vai na frente, ele tem que sentir o cheiro do que está podre. E aí, a minha crítica, depois que o nazismo se instalou, não havia condição nenhuma de reação, porque é a bota do estado sobre o mais, como é que eu poderia dizer, o mais humilde, o mais rélis, o mais sem muita forma, cidadão, que muitas vezes era um alfaiate, um sapateiro, não desmerecendo essas profissões que são razoáveis como qualquer outra, mas não eram banqueiros como se apregou, e como a Europa Católica vendeu para si própria durante séculos. Sim, agora, houve líderes que intentaram mobilização do coletivo e não conseguindo, saíram eles próprios, abriram mão da sua função de liderança para poderem sobreviver. Outros continuaram ali, mas quando viram que não havia mais como escapar daquele cerco, daquele subjugo, ficaram ocupando de forma, digamos assim, como vítimas absolutas da situação. Muitos se mataram. Eu estou me lembrando de uma posição de liderança, de certa forma, do Janos Kort, acho que você lembra. Esse era um espetacular com as crianças. Esse foi um exemplo para qualquer líder, né? Verdade. Conduzindo-se no psicológico com elas, sem alarmá-las ainda durante a entrada no comboio. Agora, o que eu espero é que quem dirige as comunidades judaicas esteja pronto para o confronto, para o combate, para o combate da rua. Porque eu sempre considerei na minha vida que você parlamenta num primeiro momento. Se o parlamento não é suficiente, você entra com a sua condição de legítima defesa e você vai para o desforço físico, porque não tem outra alternativa. Enquanto dá tempo. Muitos judeus, e você vai falar disso, eu tenho certeza, só vou te provocar, muitos judeus se agruparam e mataram muitos alemães, e mataram muitos poloneses, mataram muitos ucranianos, que estavam querendo fazer mal aos judeus. Não foram todos, mas muitas revoltas aconteceram. E essa é a demonstração que os judeus não morreram como carneiros na Segunda Guerra Mundial. Não é verdade? É verdade. Agora, a gente pode ver nesse bate-bola aqui nosso, Ronaldo, que não podemos fazer uma síntese homogênea. Colocar todo mundo no mesmo tempo, na mesma festa de porta. Exatamente. Nós temos, principalmente a gente que trabalha com relato, com entrevista, com histórias de vida, a gente vê que temos diferenças de um a um que fizeram grandes diferenças para grupos de pessoas que puderam sobreviver. E eu acho que é isso que a gente faz atualmente, aonde a gente pode, aonde nos é oportunizado. Eu acho que nós que assumimos a nossa identidade judaica plena, com todas as qualidades e com todas as dificuldades, a gente procura fazer esse trabalho, que você se refere, no cotidiano, no dia a dia, sabe, naqueles, nos vizinhos nossos não-judeus, que muitos deles, por não conhecerem, acabam reproduzindo discursos de forma desavisada e não têm noção da consequência trágica que pode trazer em se configurando um ambiente sociopolítico desfavorável à nossa comunidade. Sofia, eu vou te contar uma história muito interessante para a gente entrar no assunto que trouxe você aqui, a nosso convite, que é a questão da relação dos judeus com o governo brasileiro, o nosso governo, e as comunidades que são, de uma certa maneira, discriminadas e que precisam que haja um conselho e uma secretaria cuidando da igualdade racial, que eu chamaria de igualdade entre seres humanos no nosso país. Quando eu fui vereador, me apareceu o presidente do partido nazista para debater comigo num programa de televisão. E junto com ele me apareceram três negros baianos. Ele trouxe essas pessoas da Bahia. Nazistas baianos negros. E eu conversando com esses três negros, eu disse, ô, eu não estou entendendo vocês. Ou vocês não entendem o que é nazismo, ou esse cara está enganando vocês, ou vocês se pintaram, e são arianos, para virem até aqui conversar comigo. E expliquei para eles que o negro não pode ser nazista em hipótese nenhuma, porque o negro é vítima do nazismo em qualquer circunstância, assim como o judeu não pode ser nazista na medida em que são vítimas do nazismo. Isso é um absurdo que não cabe na cabeça de ninguém. Eu pergunto a você, como vai a relação entre os judeus e os negros, todos no Brasil? De novo, eu repito, não podemos dar uma resposta absoluta e homogênea. Nós temos as maiores variações para a sua pergunta. Nós temos exemplos como eu e você, que temos amigos na comunidade afrodescendente brasileira, junto a líderes ou não líderes, gente simples, gente comum, que gostam de conviver com a gente. Nós temos grupos afrodescendentes e também de outras minorias representadas lá no Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, onde eu represento a nossa querida comunidade, ciganos, indígenas, árabes, e que gostam de conhecer a religião, a cultura e a história do povo judeu aqui no Brasil e no mundo. Mas também temos outros grupos que, às vezes, não entendem muito bem. Por exemplo, a questão do holocausto. Ah, vocês falam que vocês foram os únicos que morreram. Não, nós não falamos que nós somos os únicos. Ao contrário, na nossa literatura sobre o holocausto, nós falamos sim da condição de vítima-morte dos judeus, porque assim está alocado no Mein Kampf. Mas nós falamos também em defesa de todas as outras minorias que foram massacradas à época e ainda são. Então, eu acho que essa qualidade que o povo judeu tem de defender, não só a si próprio, é uma marca que a gente precisa promulgar mais e melhor para outras comunidades. Porque algo que me preocupa hoje em dia, Ronaldo, é que o Brasil está sendo visto dentro e fora dele como um país exemplo por essas políticas de promoção de igualdade racial. Mas eu ontem estava na nossa 32ª reunião ordinária do CNPIR e estava conversando com alguns conselheiros, de que nós precisamos ter um cuidado de que essa pluralidade legitimada socialmente e politicamente não caia num outro perigo de rivalidades que tendem a se recrudecer entre si. É muito importante que a gente pratique a fraternidade, o conhecer, a vontade de conhecer e ser amigo. Porque é muito fácil no discurso ideológico as diferenças começarem a falar mais alto. Então, eu acho que a gente está num processo de construção e de se habituar a conviver, principalmente quando a gente chega nessa instância legal. Quando a gente chega na palavra da lei, é muito importante que a gente consiga transformar aquilo que muitas vezes é falado, mas não é praticado, em algo comum. Muito bem. Eu quero dizer a você que as ideologias não podem fazer parte, assim como você colocou, eu concordo 100% contigo, as ideologias não podem fazer parte desse contexto. O que tem que fazer parte desse contexto é a tal da convivência e do respeito às diferenças. Isso é que a gente tem que pregar, quer dizer, eu tenho certeza que é isso que você faz lá dentro, sempre e contra qualquer outra circunstância. Você não sai daí porque o papo está muito interessante, a Sofia é inteligentíssima, e nós vamos continuar procurando saber como se organizam as comunidades judaicas no Brasil com relação a outros segmentos da sociedade brasileira, e também com relação ao seu relacionamento com a comunidade afrodescendente. Já já voltando, não saia daí. O jornalista Ronaldo Gomlewski fez o lançamento do seu livro Rapidinhas Rapidamente, na livraria Sefer, em São Paulo. Confira. Rapidinhas Rapidamente. O segundo livro do jornalista Ronaldo Gomlewski é uma coletânea de crônicas e contos sobre futebol, política brasileira, vida judaica em Israel, Brasil e no resto do mundo. Seu lançamento em São Paulo foi realizado na livraria Sefer no dia 12 de dezembro. Quando eu soube do lançamento no Rio de Janeiro, recente, eu falei, ah, temos que repetir esse lançamento aqui em São Paulo, e a Sefer está aberta para eventos desse tipo, receber pessoas que tenham uma mensagem importante para a comunidade judaica, tanto do Rio como de São Paulo, como do Brasil todo. Eu costumo dizer que os meus personagens são personagens que as pessoas podem colocar carapuça, as pessoas podem identificar vizinhos, parentes, até a si próprias, e muita gente pode eventualmente gostar do que se escreve, do que eu escrevo, do que está escrito no livro, e muita gente pode achar que não vale. Então, eu sempre costumo dizer que a liberdade é o maior bem que nós todos temos. Amigos, familiares, interessados em conhecer um pouco mais sobre o livro e o autor, foram prestigiá-lo. Bom, é muito bacana estar aqui, né, porque coincidentemente eu estou com a peça aqui, então aproveitei para ficar aqui no lançamento, que é muito importante para ele estar lançando o livro aqui em São Paulo, né, já fez o lançamento no Rio, é um livro interessantíssimo, de crônicas dele, sobre vários assuntos, diferença, motivo de orgulho para mim. O Ronaldo eu conheço faz muitos anos, o Ronaldo é um judeu muito orgulhoso, é um defensor de Israel que por anos faz esse trabalho, tanto comunitário como na defesa de Israel, ele é meu amigo, então eu vim aqui para comprar o livro e para prestigiar ele. Cheguei na livraria por uma coincidência muito feliz de ter encontrado o Ronaldo no Rio de Janeiro há dois dias atrás e dele ter me falado do lançamento. O Ronaldo e eu somos amigos já faz tempo, desde 1978, quando fomos vizinhos lá no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. A Light tem trabalhado há muito tempo para o Rio. Ela faz parte da história da cidade e do Estado, desde o primeiro bonde elétrico que rodava ali embaixo. A Light chegou ao Rio em 1905 e já em 1907 unificou as companhias Carris existentes. A Light abriu os trilhos para o progresso, construindo a infraestrutura para a cidade crescer. Com esse mesmo espírito, a Light acompanha hoje o desenvolvimento do Estado. Há muito trabalho a ser feito, tanto para os novos empreendimentos, quanto para o Mundial de 2014 e os Jogos de 2016. Mas a Light não para de trabalhar. Expandiu em 39 quilômetros a sua rede subterrânea e em 906 quilômetros a rede aérea nos últimos dois anos. Tudo para dar suporte às regiões que mais crescem no Estado. Isso traz ainda mais confiabilidade e segurança a todos os eventos. empresas e aos clientes. É assim que a Light se prepara para ajudar o Rio a continuar crescendo e a brilhar nos maiores eventos do planeta. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer e a Light trabalha sem parar. A BioVet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. BioVet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. Menorah é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém. E nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorah e garanta a qualidade da sua informação. Terminamos o bloco anterior conversando sobre ideologias que nós entendemos que não se deva trazer para dentro desse caldeirão de respeito às diferenças que o Conselho representa no Brasil. Eu pergunto, a questão de Israel, quando você tem que se relacionar com os outros conselheiros, de uma certa maneira, te cria dificuldade, te cria embaraços, por conta da má compreensão que reina quando se trata de israelenses e palestinos, israelenses e habitantes de Gaza, israelenses e habitantes da Cisjordânia, israelenses de Jerusalém Oriental e muçulmanos e coisas dessa natureza. Ronaldo, eu estou representando a nossa comunidade desde março deste ano, de 2011. Este ano é o ano internacional dos afrodescendentes. Então, as pautas de reunião do CNPIR e da CEPIR têm contemplado majoritariamente as questões afrodescendentes. Até o momento, eu não tive, formalmente, em plenária, nenhum embate desta natureza. O que procuro fazer, sim, à boca pequena, no trato ali com os conselheiros, é esclarecer essas dúvidas como cidadãos brasileiros que têm, porque estão distantes daquela região e estão, assim, em função do que chega pela mídia. E há muita distorção, nós sabemos disso. Mas isso é o que eu quero saber. Como é que eles se comportam, os seus companheiros de conselho? Fora do plenário, porque você bate papo. Você almoça, você janta, você toma capela. Exatamente. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Agora, eu já tive uma oportunidade, em reunião com a ministra, com a diretoria da Conib, de formalizar a minha preocupação do caráter árabe-palestino, da representação no conselho dessa minoria. Porque assim está na letra da lei desde a criação do conselho, em 2003. E qual é a tua preocupação? A minha preocupação é que esta denominação já traz em si uma questão que não compete, no meu entender, a CEPI. A CEPI é uma secretaria de promoção de política de igualdade racial do que tange a convivência no Brasil de diversas minorias. Palestina é uma questão de Estado, do Estado palestino, que fica lá no Oriente Médio. E que não existe. Não é sequer vizinho aqui do Brasil de fronteira. Então, eu entendo muito bem a representação árabe, que inclui também os palestinos, mas inclui a cultura árabe, a religião muçulmana. Esta sim, entendo ser, em alinhamento com as outras demais representações do CNP, aquele espaço, aquele âmago de questão necessária, sim, de ser trabalhada. Então, a minha preocupação, já colocada para a ministra Luísa Bairros e para os secretários presentes, Ronaldo, é que há que se ter um cuidado e, se possível, coisa que não ficou acordada, mas foi uma sugestão, uma revisão dessa natureza. Isso não aconteceu. Então, como na minha participação até o momento, como eu vinha lhe dizendo, não houve nenhuma questão de pauta, nem nenhum confronto em caráter informal, eu me sinto felizarda, mas, em havendo, eu com certeza colocaria as questões dessa maneira que estou a lhe apresentar. Me conta uma coisa. Como é que você tem visto, de uma certa maneira, o preconceito anti-judaico no Brasil, dentro do Conselho, se é que ele existe, talvez não exista, e como é que você vê, como é que você sente a preocupação da ministra com as questões do judaísmo? Eu sinto a ministra aberta, inclusive, nessa última reunião, eu fiz uma proposta que fosse encaminhada ao Ministério da Educação em alinhamento com o que já acontece aqui no Rio de Janeiro, em nível municipal e estadual, com os nossos queridos Tereza e Gerson Berger, a obrigatoriedade do ensino do Holocausto, a partir das últimas séries do nível fundamental e no ensino médio. Qual foi a resposta? Que seria apreciado e caráter favorável e encaminhado. É importante ressaltar aqui, Ronaldo, que o CNP é um conselho de caráter consultivo, ele não tem caráter deliberativo. Então, nós fazemos as propostas que são levadas pela CPI para outras instâncias que têm uma força maior para colocá-las em prática. Resta-nos agora aguardar e acompanhar. Então, só complementando o que eu estava ali falando antes, da questão do esclarecimento conceitual árabe-palestino, eu acho importante que eu, como representante nossa lá no conselho, mas todos nós, na nossa sociedade maior, pratiquemos esse esclarecimento. Porque eu vejo, respondendo a sua segunda pergunta agora, com muita preocupação, questões anti-judaicas, as quais não sofro no conselho, mas que nós todos estamos atentos por causa dessa confusão conceitual. A questão do Oriente Médio, das questões de Estado-nação, Estado-nação Israel, Estado-nação palestina, que a gente viu, como você mencionou há pouco, uma forçação de barra do Estado palestino, como se disse, ainda não existe, mas conseguiu essa participação, esse reconhecimento da Unesco, enfim, você sente uma pressão. E eu acho que tudo que vem com essa pressão demasiada, é uma força destrutiva, ela não vem com uma força construtiva. Então, eu acho que a elucidação da importância do acordo bilateral, Israel-Palestina, o entendimento disso dentro da nossa comunidade, estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de São Paulo, de Belo Horizonte, enfim, de todas as nossas representações maiores, no Brasil, isso precisa ser muito bem trabalhado, entre nós e para além da nossa comunidade judaica, porque eu sinto que muito anti-judaísmo está advindo a partir daí. E eu acho que aqueles que são o anti-judeus, estão se aproveitando de uma maneira assim... Estão surfando nessa onda. Exatamente. Então, eu particularmente sou muito cri-cri, muito chatinha, quando eu acho que a necessidade do esclarecimento conceitual. Porque quando a gente esclarece, a pessoa tem oportunidade de se reposicionar. Muitas vezes, como eu dizia, as pessoas estão reproduzindo discursos midiáticos, sem saber, sem conhecer. A minha atuação no CNP, Ronaldo, tem sido muito no sentido de informar para formar. Então, toda reunião, eu com apoio da Conib, distribua algum material de riqueza, de cultura e religião judaica. E me permita já mencionar, eu estava, antes de ontem, a distribuir a sua excelente revista Menorá, exemplar 621 de junho deste ano, em que você traz toda uma abordagem da situação dos judeus etíopes, os falaxas, que estão já radicados em Israel. Mas você traz ali o relato deles de quando eles viviam na Etiópia. E eu, como trabalho com história de vida, e essa qualidade que aquela narrativa contada pelo próprio depoente traz, isso toca muito a gente. Sofia, eu fiz um trabalho do Colégio Barilã, escolhi o Colégio Barilã propositalmente, que me foi muito gratificante. Por que você, que distribuiu a Menorá, por sua vontade, por que você sugeriu a Conib que comprasse a Menorá, para que ela fosse distribuída no Conselho? Nós estivemos juntos, você e eu, há mais de 20 anos atrás, no Clube das Vovós do Monte Sinai. Ou seja, nós não temos uma proximidade de relacionamento. Você realmente olhou o trabalho e gostou dele. Como eu venho apreciando também o teu trabalho à distância. Esse trabalho que eu propus ao Monte Sinai, ao Marilã, pegamos a garotada do segundo grau, e eu fiz uma palestra sobre os judeus etíopes de Israel para eles. Distribuí a revista Menorá, uma para cada um dos alunos. E propus um prêmio em livros, com valor específico, para aquele que me apresentasse o melhor trabalho de colagem e texto sobre a vida dos judeus etíopes. E julgamos esses trabalhos há cerca de 15 dias atrás. E dois meninos ganharam, um menino e uma menina, ganharam os livros que nós ofertamos, colocamos um vale à disposição de cada um na livraria Travessa. Mas você precisa ver o que é que eles fizeram de trabalho, que coisa espetacular e mais. Para que eles ganhassem o prêmio, eu exigi que eles explicassem cada um dos trabalhos que fizeram na frente de todos os alunos, oferecendo aos alunos a oportunidade, aos colegas deles, a oportunidade de perguntas e respostas. Então, eu quis me certificar de que eles tiveram consciência plena do que significa para o povo judeu descobrir, de repente, 120 mil judeus negros na Etiópia ou trazê-los para Israel da maneira como eles foram trazidos. Então, eu quero dizer a você que eu fiquei muito feliz com essa tua iniciativa. E queria saber de você como é que os nossos conselheiros lá do Conselho de Políticas da Igualdade Racial, como é que eles se sentiram com essa menorá nas mãos. Muito felizes, muito gratificados. Eu tive retorno de alguns que imediatamente abriram ali e deram uma folheada e no intervalo vieram falar comigo. Filosofia, poxa, que bacana, porque as reportagens que estão aqui, elas não estão trazendo nenhuma propaganda fantasiosa. Elas estão realmente contando a história, contando a verdade. E foi essa a impressão que tive quando eu apreciei esse material. Então, eu acho muito importante que a gente esteja trabalhando com conteúdo fidedigno, principalmente quando a gente está procurando estabelecer esses vínculos interinstitucionais e intercomunitários. E para falar um pouquinho da situação dos falachas, eu conheci um grupo de falachas em 84, quando estávamos chegando a Israel, em uma das operações. E depois, em 2008, quando voltei a Israel para fazer o curso do Yad Vashem, eu tive contato já com falachas estabelecidos plenos. Ronaldo, foi uma impressão tão bacana para mim, porque são extremamente simpáticos, sabe? Amáveis. Humildade, não no sentido de subserviência, sabe? Mas no sentido de respeitabilidade do inter-humano, de Martin Buber, que eu amo tanto e sempre referencio. E que traz ali uma aceitação mútua, um sorriso no rosto. Então, assim, esse foi o meu trato pessoal, assim, de cotidiano que tive. E pude observar essa veracidade ali, atestada na sua revista, da plena integração em diversas áreas, em diversos trabalhos, enfim, atividades profissionais e sociais. Então, realmente, eu quero te parabenizar e te dizer que a comunidade afrodescendente especial, que se viu ali notabilizada, alguns já tinham me tocado essa questão em outras reuniões anteriores. Então, poxa, já ouvi falar dos falachas, como é que é? O que você pode trazer para a gente? Então, já havia uma curiosidade e aí a gente veio preencher esse anseio. E uma coisa muito interessante é que existe um relato muito doído, mas muito verdadeiro, da dificuldade que as gerações iniciais, principalmente os pais daqueles que os motivaram a virem para Israel, saírem da Etiópia para Israel, quer dizer, chegou um rapaz de 20 anos com o pai e a mãe de 45, 50, esses de 45, 50 já estão com 85, 90 hoje. Então, essas pessoas tiveram muita dificuldade de adaptação e muitos acabaram se suicidando. Por quê? Exatamente pelo fato de que eles viviam numa comunidade agrária em que o pai era o dono da casa, o dono da terra, o dono do gado, o dono da família, o dono da mulher, era o dono do filho, o dono do cachorro e era tudo mais ou menos a mesma coisa, menos o pai, que era todo poderoso, e chegam em Israel e se confrontam com uma sociedade absolutamente igualitária, onde a mulher trabalha, onde a mulher vai ao exército, onde a filha contesta o pai, onde a mulher não aceita mais as regras do marido, onde a mulher fuma, onde a mulher bebe, onde a mulher eventualmente trabalha, e trabalha melhor e ganha mais do que o marido, e o marido não aguenta e se mata. Pois é, esse... Isso está escrito na minha hora. Eu não posso deixar de retratar isso. Mas é esse retrato que eu achei importante, que chegasse exatamente ao CNP e ACP. Por quê? Porque se eu estou ali atuando numa secretaria que está criando oportunidades para melhorar a qualidade de vida da população afrodescendente de outras minorias no Brasil, nós estamos ali para dar um exemplo de um país em que também está procurando fazê-lo, e com todas as dificuldades, esse choque ali narrado na revista, de uma referência agrária, de uma referência de uma sociedade, digamos assim, bastante diferente da sociedade ocidentalizada, apesar de estar no Oriente Médio, Israel é um país com forte tendência ocidental, temos estrutura macro-social, quais são esses embates, o problema de violência, de drogas, que qualquer sociedade no mundo inteiro, assim, atravessa. Então, esses exemplos é que eu acho que podem ser profícuos para a nossa secretaria. Inclusive, Ronaldo, eu estou aqui lembrando, em termos de prática de convivência, essa troca dessa revista, desse material, também acredito ter proporcionado a abertura, a visita que fiz com um grupo de conselheiros a CIP. Mas isso você vai contar daqui a pouco. Ah, tá ok. Obrigada. No terceiro bloco. É exatamente sobre isso que eu quero te fazer perguntas, e quero que você conte a reação dos teus companheiros quando entraram numa sinagoga pela primeira vez. Não saia daí, já já estaremos de volta. O nosso papo hoje é com a querida Sofia Débora Levi, que é a nossa representante, a representante da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, no Conselho que trata das igualdades raciais no nosso país, que é um órgão consultivo do governo federal. Já já voltamos. Hoje eu vou contar sobre o movimento modernista na arquitetura de Tel Aviv. Tel Aviv foi fundada em 1909, quando os judeus da cidade vizinha árabe de Jaffa decidiram criar no subúrbio um jardim judaico ao longo da praia. Um grupo de jovens arquitetos europeus que haviam estudado na escola Bauhaus de Design e que fugiram da Alemanha nazista e emigraram para o território de Eres Israel em 1930, trouxeram suas habilidades e talentos para a cidade nascente. Na próxima década, eles iriam projetar e construir milhares de estruturas, resultando em uma cidade branca, influenciada pela arquitetura modernista às margens do mar Mediterrâneo. O engenheiro da cidade de Tel Aviv, naqueles dias, gostou tanto do estilo modernista que disse aos arquitetos para espalhar esse estilo por todos os novos edifícios na cidade. O estilo moderno de arquitetura segue regras claras de estética, simplicidade, cortes limpos, nenhum adorno ou decoração excessiva e desnecessária, ângulos retos e uma arquitetura muito funcional. A adaptação de influências europeias às condições climáticas locais e à engenharia tradicional produziram uma rica linguagem nacional com paredes brancas, grandes sacadas e janelas pequenas. Você pode ver um pouco dessa arquitetura visitando a exposição A Cidade Branca de Tel Aviv, que está fazendo parte da 9ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na OCA, no Parque do Ibirapuera. Até semana que vem! Bruninho, oito horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Wellington, oito horas de trabalho diário nas obras do Morar Carioca. Bruninho, quatro vezes eleito o melhor levantador da Superliga. Wellington, está levando asfalto, saneamento e moradia a dezenas de comunidades e milhares de famílias. Bruninho, medalha de ouro no PAN 2011. Aí, moleque! Tem mais coisa aqui para levantar, hein? O Morar Carioca é um dos grandes projetos da Cidade Olímpica, o Rio mais desenvolvido e integrado. Junte-se a nós no Cidadeolímpica.com. Prefeitura do Rio, sempre presente. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de dois e três quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas 141 mil reais e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323 e fale com o corretor ou ligue 3539-5011. Sofia, me conta que você... me conta... você colocou que pá na cabeça da turma do... do CPI e do Conselho. Como é que você fez isso? Conta pra mim. Olha só, tudo começou quando eu conheci o presidente, o vice-presidente da Associação Cultural Israelita de Brasília, o Samuel Sherman e o Felipe. Eu os conheci na verdade, Ronaldo, no dia 20... perdão, o dia da inauguração do Museu do Local de Curitiba. Você já vai tratar disso também comigo. Foi dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Aí, como são, de Brasília, eu me apresentei, né, dentro da minha representação do CNP e desde lá aventamos. Eu mesma, primeiramente, conhecer a CIB que eu não conhecia. E assim, indo lá no domingo na CIB, eu falei, Sherman, por que a gente não faz um convite aos conselheiros? Ele falou, maravilha. Então, foi meio de improviso e deu certíssimo. Então, no dia seguinte, dia 28, eu distribuí as revistas, fiz o convite com a aval do presidente da CIB e ao final dos trabalhos da segunda-feira, nós fomos, nós levamos o grupo que tinha disponibilidade obviamente, um grupo de mais ou menos dez pessoas conosco para a CIB, conselheiros de diversas representações e de diversos estados, muitos deles que nunca haviam estado numa sinagoga. Um deles, nós temos o professor Eduardo Oliveira, que ele é de São Paulo e ele já está na CEPIR, no CNPIR há bastante tempo e ele lembrou de já ter estado uma vez na CIB, mas os demais não. então nós fomos, nós primeiramente sentamos ali à mesa no espaço social e o Sherman contou a história da CIB, cada conselheiro ali se apresentou, caiu-se em discussões quentíssimas sobre políticas de cotas, sobre racismo, então gerou um papo amistoso, né, e um debate salutar para todos ali presentes. em seguida nós passamos à sinagoga, aonde eu pude explicar com a licença dos presidentes presentes, presidente, vice-presidente, qual era o significado do Aronacodas, da Torá, o livro de reza, o Sidur, e foi muito emocionante. Aqui pá, Ronaldo, ficou realmente no primeiro momento ofertada para aqueles que assim o quisessem, né, obviamente que na hora que passamos a sinagoga todos colocaram porque quiseram porque entenderam o significado da Kipá, entenderam o caráter da humildade do homem perante a Deus, que é isso que nos faz utilizá-la como um simbolismo marco do judaísmo e todos saíram emocionados, chegaram no dia seguinte lá no conselho e comentaram como foi agradável e eu pude agradecer aqueles ali presentes dizendo, gente, isso é uma prática de toda aquela discussão que a gente trava ali no conselho isso é vivenciar aquilo que é promulgado então está aberta a visitação outras vezes para aqueles que não puderam comparecer inclusive o convite foi estendido a ministra enfim, a todos os secretários da CEPIR e eu me sinto muito gratificante para o Ronaldo porque falei para o Sherman isso é fazer história eu acho que a gente eu me sinto muito feliz Ronaldo com todos os cursos palestras a oportunidade que agora tenho no CNPIR de ser judia praticar o judaísmo e ajudar a fazer a história do povo judeu não para mim é para nós então o coletivo para mim é muito importante a representação no todo da nossa comunidade da comunidade brasileira é minha muito cara poder colaborar me é muito caro poder ser bem recebida ser bem viste ser bem aceita me é muito caro então aonde a gente talvez ainda não consiga essa qualidade a gente está aí para tentar então eu acho que isso é um gesto eu digo nós porque eu sei que você também promulga dessa atitude é um gesto de coragem é um gesto de empenho é um gesto de perseverança de aplicar tudo aquilo que nós recebemos que nós estudamos dos nossos ancestrais e que a gente dá para quem quiser compartilhar com a gente então isso realmente me toca muito vamos fazer um voo daqui para o Oriente Médio qual é o seu pensamento a respeito do que está acontecendo no Egito nesse momento? olha Ronaldo eu vejo com muita preocupação tudo o que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento desculpa não especificar quanto ao Egito é porque eu estou querendo pontuar as eleições egípcias mas obviamente que a gente tem o problema da Síria e se a gente for a norte da África a gente tem o problema do Marrocos o problema da Tunísia o problema da Líbia o problema do mundo árabe ou do mundo muçulmano porque na África não são árabes são muçulmanos e que infelizmente nunca conseguiu viver de acordo com o sentimento e a prática da democracia pois é porque a minha preocupação é justamente no mesmo momento tantos países que cercam Israel seja geográfica ou política ou ideológica e ou religiosamente de caráter contrário na maioria das vezes estão com as suas insurgências internas com reflexos na política externa e em geral com reflexos negativos para com Israel então a minha preocupação é que dependendo do que aconteça no Egito haja um efeito dominó nos outros países cada um com a sua circunstância interna ok mas a minha preocupação é a reverberação disso para com Israel e para com a condição judaica para com os judeus de todo o mundo então eu sinto que a gente ainda está muito limitado na resposta que a gente dá enquanto posição comunitária e enquanto posição nacional me preocupa muito certas posições políticas de política externa que o Brasil vem tomando não estou falando já mais agora da CP estou falando da nossa da política externa da nossa política externa exatamente me deixa muito preocupada eu já manifestei isso dentro da nossa comunidade e muitas vezes eu me sinto impotente é por isso que eu acho muito importante a gente estar muito junto porque eu estou achando que falta um discurso muito claro para dizer o branco é branco o preto é preto o cinza é cinza o cinza não faz bem a ninguém porque o cinza ele é obnubilado ele é obtuso então falar falar que uma coisa é construtiva ela sendo destrutiva gera uma perdição sociocultural aqui no Brasil e em diversas partes do mundo sem falar em mídia de internet Ronaldo então assim eu realmente me vejo que nós estamos de certa forma assistindo e me sinto muitas vezes impotente de ver o encaminhamento essa tua impotência ela se prende ao fato de que você considera perigoso pouco ativo o caldeirão cultural judaico em termos políticos no nosso país eu não posso dizer pouco ativo porque o ativo não qualifica o ativo codifica ativo positivamente pois é ativo com propósito com consciência com com clareza sabe por que Ronaldo eu acho que tem um amigo meu que não é judeu e que volta e meia me manda e-mail me faz pergunta me liga Sofia eu não sou judeu mas o que eu sei é que Israel é a única democracia do Oriente Médio onde tem no seu parlamento representantes de comunidades árabes inclusive como é que a mídia de uma maneira geral não valoriza isso e tenta buscar todo mundo dentro do discurso cobra uma democracia uma atitude democrática da comunidade judaica de si mesmo mas aplaude ou aceita ações ditatoriais dos países vizinhos a Israel ou seja como é que a própria comunidade judaica não evidencia o básico o problema todo é uma questão de mercado o nosso amigo que não é judeu que procura você para essa informação para trocar uma ideia contigo ele tem que compreender que se nós fôssemos 400 ou 500 milhões de consumidores a relação da imprensa conosco seria a relação que a imprensa tem com os muçulmanos mas infelizmente nós só somos 18 milhões de pessoas ou 16 e aí fica muito complicado Ronaldo de fato você chegou no ponto da economia é porque a ética e a moral e a dignidade de certo tipo de imprensa está ligada à economia e não aos valores esta é a minha impotência então eu me refiro a uma estrutura mundial uma estrutura global eu não posso me alocar nesse aspecto quanto a nossa comunidade mas eu acho que a gente faz muito pouco eu acho que a gente precisa fazer mais esclarecendo o básico porque a gente está numa se me permite Ronaldo eu tenho uma visão muito crítica quanto ao conhecimento profundo que as pessoas hoje em dia têm depois da era digital depois do mundo virtual o conhecimento profundo hoje ele só se só se relaciona com quem compra livros exatamente quem não lê só ouve jornal jornal televisivo jornal irradiado pelas ondas de AM e FM realmente fica na superfície e a reprodução de discursos superficiais na internet então o mundo dos desavisados está crescendo só que eles se acham muito entendidos não que eu seja entendida demais eu não sei tudo eu gosto de aprender eu gosto de estudar eu vivo lendo perguntando eu vou perguntar a você como vou perguntar ao seu colega ou ao seu adversário para formar uma condição crítica de posicionamento e é isso que eu acho que está faltando isso está sendo substituído por toma logo uma posição pela rapidez pelo imediatismo e pela descartabilidade de ou você está comigo ou você não está então a gente está caminhando para um revanchismo em termos repara não estou falando mais repito de conselho nem de sepi eu estou falando enquanto cidadã do mundo judia atuante mas eu estou preocupada que a cultura imediatista está colocando uma cobrança de resposta pronta Ronaldo do tipo ou você está aqui ou você não está e se você não está você é excluído isso me lembra muito aquele discurso do jihad do fundamentalismo islâmico que é a minha grande preocupação que avança na mídia internáutica avança nos territórios para além do Oriente Médio isso é um problema muito sério a gente precisa ter amigos da nossa comunidade e da comunidade árabe que sejam contrários à ditadura Sofia você acabou de matar a charada na minha avaliação nós judeus temos valores de respeito às diferenças independentemente de um ou outro judeu ser preconceituoso os valores judaicos os valores que nos foram transmitidos há 3 mil anos ou de 3 mil anos até hoje não são valores discriminatórios não são valores despóticos e não são valores que fazem com que um homem esteja sobre o outro muito pelo contrário os valores que nós recebemos são os valores da igualdade e do respeito então eu não consigo considerar que nós judeus estejamos apoiando qualquer tipo de falta de democracia em qualquer parte do mundo inclusive quando existe interrogação sobre o destino desse ou daquele país há alguns dias atrás eu fiz um editorial onde eu escrevi e é sobre isso que eu quero falar com você quero te fazer essa pergunta onde eu escrevi sobre uma declaração do Bibi Netanyahu que se preocupou muito com as eleições egípcias na medida em que ele pensa que os militares vão cair e aí eu perguntei a mim mesmo e perguntei a ele se a paz que Israel fez foi com os militares do Egito ou se foi com o povo egípcio se o povo egípcio elege a irmandade muçulmana e afronta Israel o que eu entendo é que Israel tem que se defender no momento exato e não ficar discutindo se existe se a democracia que vai vigorar no Egito presta ou não presta qual é a tua opinião? eu concordo plenamente com você eu acho que a paz lá e ainda na década final década de 70 foi com o povo assim entendo então eu acho que a gente precisa dar uma resposta nesse momento a gente que eu digo enquanto nós fora do Egito Israel nós aqui no Brasil de que nós queremos sim preservar as boas relações de antanho e que qualquer governo militar ditatorial que se instale lá vai prejudicar esta bilateralidade porque na verdade o que Israel imagina que possa acontecer e não é só Israel uma grande parte dos judeus do mundo e de muitas outras pessoas que não sendo judias acompanham o processo lá é que o que vai acontecer é que a irmandade muçulmana que é fundamentalista islâmica vai empolgar o poder no Egito e com a irmandade muçulmana só existe a opção da guerra porque foi a irmandade muçulmana que matou Sadat quando fez a paz com o Egito essa é a questão é isso que me preocupa do efeito dominó que lhe falei Ronaldo que uma vez instaurado ali o objetivo deles é declarado o jihad já grita isso quem não está conosco está contra nós e deve morrer não tem é até mais cabal se você me permite do que o Mein Kampf porque o Mein Kampf na época ainda tentou toda uma estrutura de justificativa racionalista de caráter de eugenia de uma hierarquização da raça humana e no jihad não ele é mais absoluto então quanto mais absoluto menos diálogo menos possibilidade de negociação menos possibilidade de ações mesmo agora porque eles agora já não querem ouvir e é essa minha colocação quando remontei ao meu colega que fala Sofia como é que a comunidade judaica chega a se interpelar criticamente quanto ao seu posicionamento para com as questões dos países vizinhos se existe uma questão básica a gente dialoga Ronaldo com quem quer dialogar com a gente quem não quer dialogar como é que a gente vai enfrentar a gente vai ter que se defender e aí eu pergunto quem está conosco nós meu amor infelizmente nosso tempo terminou eu quero oferecer a você os microfones e as câmeras do menor a TV para que você se despeça dos nossos telespectadores olha eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter estado com você uma pessoa que eu admiro por tudo que você fez repito e faz ainda pela nossa comunidade quero agradecer aos espectadores que te acompanham e que hoje tiveram oportunidade de me ouvir e me colocar à disposição sua e de vocês e para poder ajudar esclarecer e ouvir também qualquer problema questão em que a gente possa atuar de forma clara de forma direta e de forma construtiva muito obrigada Menorana TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem às 10 horas da noite nesse mesmo canal 14 da NET e nos horários repetidamente que você já se acostumou a nos assistir e que estão aqui embaixo para que você possa lembrar até lá nos vemos novamente Tchau Tchau Tchau